Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB, Exalc, Fealc, calculado pela Exalc Junior Economia e Administração, para o mês de outubro, apresentou aumento de 1,41% em relação ao mês anterior, passando de R$ 403,54 para R$ 409,22. O preço do feijão apresentou queda pelo quinto mês consecutivo. Os preços no mercado externo não estão atraentes aos produtores, que preferiram voltar a produção para o mercado interno. Esse aumento da oferta no mercado interno resultou na diminuição dos preços. O índice de confiança no varejo de Piracicaba, calculado pela Exalc Junior Economia e Administração, em parceria com a ACIP, revelou no trimestre, que compreende os meses de agosto, setembro e outubro, um aumento, passando de 84,485 pontos para 89,629. Esta variação representa uma alta de 6,09% em relação ao trimestre anterior, julho, agosto e setembro. A confiança dos varejistas, evidenciada pelo índice de confiança atual da EGEA, para o mês de outubro teve aumento, o qual foi impulsionado pelos subíndices mercado e economia. Tal aumento pode ser explicado pelas expectativas positivas, devido às festas de fim de ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho